em 2009 ele voltará acorda moleque, sabe que hora são? não mãe, aplica mais motóxi, aplica mais motóxi são duas horas da tarde moleque estou folgado, vai treinar desculpa ai velho é doido isso agora a gente foi boa ah, era tão bom quando era moleque eu e minha mulher a gente se divertia tanto eu descobri com a tia Sífis começou a uma semaspereba eu falei, não continua é bom, é legal, é bonitinho vai ser outra história, agora vamos treinar tá bom eu fui mais forte do que antes vai ser o dame do que já era mais maduro do que já foi mais radical do que antes chocando cada vez mais carnes chocando cada vez mais carnes pô uuuh uuuh até que enfim, tira um pouco de paz vou fazer meu famoso frangassado cadê o saliente? uuuh 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 para de só que isso aí é meu almoço uuuh uuuuh uuuh uuuh eu falei pra parar, caramba é meu almoço uuuuh uuuh 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 Mas esse é meu almoço, você não entendeu! Caramba! A Silva! A Silva! Eu vou testar a minha resistência, eu vou lutar contra vocês dois! Eu não vou desistir! Só parem de me bater quando eu falar bananas! Ok, vamos lá então! Bora! Vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vai, vai, Tati! Tome! 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 Espera aí! Para! 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 Eu acho que ele não está respirando mais! Eu acho que ele não está respirando mais! Para, para! Vamos! Vamos passar daqui! Tome! 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 Meus cabelos olhou em meus olhos. Começou o faraão. Tec vintiu um pouco de faz. Nossa, o que faz? O que faz? O que é? Tec vintiu um pouco de faz. Nossa, faz. Esquece a voz. Até que vinte.